Uma delegação da Sociedade Civil de Cabo Verde encontra-se em Genebra a convite da Revisão Periódica Universal para o evento pré-seções que abordará, dentre outros assuntos, a situação dos direitos humanos no país. Segundo um comunicado da rede caboverdiana dos Defensores de Direitos Humanos, o pré-seções começa esta terça-feira, 29 de agosto a 1 de setembro de 2023. Os membros desta delegação representam organizações e entidades comprometidas com a promoção e defesa dos direitos humanos em Cabo Verde. Conforme a mesma fonte, no dia 1 de setembro, os representantes da Sociedade Civil terão a oportunidade de apresentar suas comunicações e, de acordo com a mesma nota, focarão sobre diversos temas cruciais. Entre os assuntos a serem abordados estão a situação dos Defensores de Direitos Humanos, os esforços de combate à violência baseada no gênero e os direitos das crianças. O encontro enquadra-se no processo da revisão periórica universal da República de Cabo Verde pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que acontecerá no mês de novembro próximo. A delegação caboverdiana é composta por Felisberto Moreira, representando a Rede Caboverdiana dos Defensores de Direitos Humanos, Vicente Fernandes, da Associação Caboverdiana de Luta contra a Violência Baseada no Gênero, Lourença Tavares, da Associação das Crianças Desfavorecidas e Arlindo Sanches, da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania.